Oi meus amores, começando mais um vídeo para o canal, mas antes roda a vieta É isso aí gente, mais um vídeo para vocês Antes de eu falar para vocês o que está acontecendo gente, porque eu demorei a postar vídeo para vocês Eu vou explicar agora, primeiro se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like gente que é muito importante Compartilha aí com os amigos, com a família e vamos para o vídeo Bom meus amores, vou explicar para vocês o que está acontecendo gente, estou com uns probleminhas aqui para resolver E demorei a postar vídeo para vocês, porque eu estava resolvendo umas coisinhas gente Todo mundo tem uma coisa para resolver né E eu quero falar para vocês que não saia do canal gente, espera um minutinho, espera mais um pouco Que eu vou postar mais novidade para vocês, só não vou postar agora que eu estou resolvendo umas coisas né Umas mudanças que vão vir na minha vida, mais para frente eu vou contar tudo para vocês né Tudo que eu faço eu conto para vocês Então peço a vocês um pouquinho de paciência que vai vir vídeos aí, vários vídeos legais Vários vídeos em lugares diferentes Logo logo eu irei soltar para vocês aqui O que eu estou fazendo aqui, logo logo todo mundo vai saber para onde eu vou E é isso aí gente, o vídeo vai ser um pouquinho curto né, bem curto É só para explicar para vocês, peço a vocês, me sigam aí no Instagram Alessandra1404Livre Que lá eu posto tudo para vocês, quando eu não venho postar vídeo aqui no canal Eu posto lá no Instagram explicando o motivo que eu não vim postar o vídeo para vocês Logo logo eu irei estar postando vários vídeos na segunda e na sexta, toda segunda e toda sexta né Que eu tive uns probleminhas aqui, acabei me atrasando nos vídeos, acabei não postando mais nada Então logo logo eu vou arreitar minha agenda de vídeo E vai voltar normal né gente Está começando a chover aqui ó E eu gravando para vocês É só um vídeo de esclarecimento porque eu sumi do canal O canal não acabou gente, vai vir várias novidades para vocês E eu estou na chuva Várias novidades para vocês Logo logo eu irei postar para vocês Peço um pouquinho de paciência que logo logo as novidades vão vir Então é isso aí gente, até o próximo Tchau